E aí, mano, tá rolando agora a live de The Crew lá no twitch.tv barra opatife Se você tá vendo esse vídeo aqui no YouTube, você vai aí na descrição que vai ter o link aí no topo E se você estiver vendo esse vídeo no Facebook, pessoal, é só editar ali www.twitch.tv barra opatife Vamos lá, a gente vai trocar ideia, a gente vai jogar um pouquinho de The Crew que está muito louco Eu estou jogando no Xbox One, então se você também tiver o The Crew para Xbox One, quem sabe a gente não pode até jogar junto Então, espero vocês lá, twitch.tv barra opatife